Olá, seja muito bem-vindo ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui mesmo na Panflix. E nessa edição a gente tem a Madonna dirigindo sua cinebiografia, novidades da nova novela Pantanal e Super Mario nas telonas. E a Madonna irá lançar a sua própria cinebiografia do jeito mais autoral possível. A cantora vai dirigir, co-escrever e co-produzir o filme. A Universal Pictures já assinou com a Diva Pop para a produção do longa e a artista não deve estrelar a própria obra. As audições estão abertas para jovens atrizes que queiram viver os momentos de glória de Madonna. As informações são bem preliminares, então ainda não tem data de lançamento determinada. E o autor da nova versão da novela Pantanal, anunciada pela Rede Globo, usou seu Instagram para falar sobre os incêndios que estão atingindo a região. Ele disse que é impossível deixar qualquer tema sobrepor a importância do que vem acontecendo por lá e que isso é simplesmente assombroso. Dada essa declaração, Bruno Luperi afirmou que a trama vai retratar a questão das queimadas. A esperança dele é que além de entretenimento, a novela traga uma reflexão importante para o Brasil. Lembrando que Pantanal ainda está sem elenco definido, o que gerou interesse em muitos atores e atrizes por aí. E Super Mario vai ganhar um novo filme com previsão de lançamento para 2022, segundo informações aí do Games Rather. O criador do jogo, Shigeru Miyamoto, também foi confirmado no projeto pela Nintendo. A animação vai ser feita pelo estúdio Illumination. O empreendimento pode ser um tiro no pé, já que outros filmes já foram veiculados e acabaram sendo duramente criticados. O elenco de vozes, o diretor e mais informações ainda não estão definidas. E o Drops de hoje fica por aqui. Eu lembro a você que para acompanhar todo o conteúdo da Jovem Pan, a rádio que virou TV, basta baixar o Panflix no seu Android ou no seu iOS. Acesse também as nossas plataformas digitais. O site, você já sabe, é jp.com.br. Tchau, tchau e até mais. Tchau.